Oi, YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo diferente aqui pro canal. Hoje eu vim falar a minha experiência do meu fogão Consul de 5 Boca de Inox, tá? Hoje eu falei assim, hoje eu vou pegar o celular e hoje eu vou falar sobre a minha experiência com esse fogão onde eu vi muitas críticas, muitos comentários positivos, deixa eu afastar porque a câmera tá, tô aqui, vocês estão vendo meu pé, tô de meia, né, que eu resolvi pegar o celular e falei, vou fazer um vídeo. E ali vocês estão me vendo ali, ó, dar um tchauzinho pra vocês. Então, pessoal, vamos lá. O que que eu achei desse fogão? Eu vou começar falando os pontos positivos dele. Ele é um fogão, como vocês estão vendo, um fogão muito bonito, um fogão que chama muita atenção, né? É um fogão que mancha, assim como as pessoas, eu vi muito no comentário que era um fogão que manchava muito. Pessoal, todo fogão mancha, todo fogão suja. Eu vou aproximar a câmera e vou mostrar pra vocês, aqui, ó, o brilho de cima da mesa dele, ó. Ele brilha muito, muito, muito. Vocês conseguem ver até esse botelhado lá na minha casa. Ele brilha muito. Ele pega também, muita poeira também, tá, pessoal? Não sei se é porque eu moro aqui na avenida, toda hora a gente tem que estar passando o pano aqui, tá? Olha. Ele faz uma... Ele cozinha muito rápido. Essas bocas... Tem duas bocas grandes, tá, pessoal? Porque tem um fogão consul de cinco bocas que tem uma boca maior nela. Essa daí eu não quis, tá? Porque essa daqui, se você colocar um feijão aqui, você não ficar esperto, queima o seu feijão. Então, ele é um... Eu não tenho, pessoal, o que reclamar desse fogão, tá? Eu não tenho o que reclamar dele. Eu achei ele lindo, maravilhoso. Igual eu falei, antes de eu comprar, eu pesquisei bastante, assim, todos os fogão, pessoal, você... Quando você for comprar o fogão, você vai ver muitas coisas positivas e muitas negativas. Eu vi um vídeo falando sobre a grade, que a grade balançava. Pessoal, eu também vi um da Bracete também, esse que saiu agora, que o botão aqui, ele é enorme, que balançava mais do que esse daqui. Balançava mais do que esse aqui. Então, esse fogão, pessoal, eu não posso reclamar dele, porque aqui eu faço salgado, né? Tá judiado aqui, pessoal, que eu tenho que limpar. Colocou a mão, ó, ele mancha, tá? Olha aí. Ele mancha. Então, eu não posso falar dele, tá, pessoal? Até agora, eu vou fazer três meses que eu já tô com esse fogão. Eu não posso reclamar dele, tá? O único ponto nele negativo é o inox, que mancha, porque, olha, se... Eu vou chegar com a câmera, não sei se vocês vão ver, mas se qualquer coisa que escorrer nele, ele vai manchar. Então, você, ó, tá vendo ali, ó? Você tem que limpar na hora, porque se você não limpar, ele fica manchado. Então, ele tem também, olha aqui, pessoal, o bloqueio... Não, não é pra mim aparecer, não. É, bloqueio de gás, tá? Pra não correr vazamento. O forno limpa fácil. Eu vou mostrar o forno pra vocês. Olha o tamanho do forno. Pessoal, ele tá sem a grade, por quê? Olha aqui, já vem marcando, ó. Por que que ele tá sem a grade, pessoal? Porque eu tô fazendo bolo, né? É, eu mudei o nome do canal também. Ele é enorme. Ele assa um bolo... 20 minutos no máximo, pessoal, ele assa um bolo. Ele é... Ele esquenta muito bem. Ele é muito bom, esse fogão. Ele é muito bom, muito bom. É... Um ponto negativo também aqui, é que quando o forno tá ligado, aqui em cima, pessoal, ó, aqui, ele esquenta muito. Então, se você tem criança pequena em casa, você tem que tomar muito cuidado, ó, até mesmo você, se for fazer uma comida, não encostar que você pode se queimar. Entendeu? Assim como eu vi também, é... Um rapaz fazendo um vídeo também sobre o fogão da Bracelope, falando sobre esse detalhe em cima aqui da mesa, que esquentava muito, muito mesmo. E esquenta mesmo, pessoal. E esquenta muito mesmo. Então, esse aqui é um pontinho negativo dele, que ele mancha, que você vai ter que tá limpando toda hora. Se cair uma aguinha, você tem que limpar. Eu vou tá colocando o modelo dele aqui embaixo, na descrição, tá? E os botões saem, ó, pessoal, saem super fácil, ó, ó, saem muito fácil pra você lavar, ó, tá vendo? Pra tá limpando. Já tem esse negocinho pra não acumular sujeira, tá vendo, ó? E eu vou falar também uma coisa pra vocês, né? É... Sobre o papel alumínio que a gente coloca aqui pra... Ah, eu vou colocar um... O papel alumínio pra proteger, pra não pegar gordura. Sinceramente, pessoal. É... Antes que cair a gordura, você vem com um paninho já limpa, tá? Do que você colocar. Porque eu vou mostrar pra vocês. Olha. Isso daqui foi do protetor. Aquele protetor de alumínio que a gente coloca. Ele manchou todo o meu fogão, ó. Dá uma olhada pra vocês. E arranhou também, tá? Arranhou também todo o meu fogão. Aquele... Eu tô até com ele ali, pessoal. Mas eu tenho que dar uma pausa pra mostrar pra vocês. Então, olha aí. Eu acho que vocês vão conseguir ver o que que ele fez pro meu fogão. Eu nunca mais coloquei, tá? Eu nunca mais coloquei aquele papel alumínio no meu fogão. Falei... Que negócio de papel alumínio, o quê? Então, eu uso... Ai, meu Deus do céu. Esqueci o que que eu uso. Eu uso o Sanol, tá? Tá, pessoal? De nó... Pra limpar inox. Eu uso o Sanol pra me limpar ele, tá? Eu não uso bucha. Eu uso um paninho. Eu deixei um paninho só pra ele, que é uma fraldinha. E eu limpo ele. Se cair alguma coisa, eu já tiro. Já venho aqui limpando, tá? Pra não correr o problema de ficar aquela... Aquela crosta aqui. E acabar a gente tendo que tá usando a buchinha pra tá limpando, né? Então, pessoal. Esse aqui é o meu fogão consul. Igual eu já falei. Vou deixar, vocês estão vendo meu pé aqui, ó. É um excelente fogão. Esse é o único ponto negativo dele. É que ele mancha. Ele vai manchar mesmo, assim como um fogão branco. Que a gente tem que tá limpando. Porque aparece a sujeira. Tem que limpar. Aonde você pegar nesse fogão, você vai manchar. E tem uma bebezinha ali dentro chorando, né? Que tá querendo a mamãe. Que eu vou dar um pause aqui. Porque vocês precisam ver a minha neguinha mais linda do mundo, né? A nova integrante do canal. Que é a minha bebê, a Lorena. Deixa eu voltar a grade aqui, pessoal. E a chama desse fogão é muito boa, pessoal. É muito boa. Eu não tenho o que reclamar. Esse é o único ponto mesmo negativo. É só isso aqui. É que ele mancha. O forno é excelente. 20 minutos você faz um bolo. E se você não tomar cuidado, queima, tá? Mas esse fogãozinho aqui tem sido meu amigo, tá, pessoal? Porque agora eu comecei a fazer bolo pra vender. Bolo caseiro. Faço salgado. Vi muitas pessoas falando dessa grade aqui. Entendeu? Todo fogão, se você vai mexer ele, vai soltar mesmo. Vai ficar escorregando a grade. Mas aqui é devido ao esforço. Ah, e também vi falando também sobre panelas. Que deslizam. Pessoal, se o fundo da panela não estiver retinho, vai deslizar mesmo, tá? Porque eu fiquei também com receio, quando eu fui comprar esse fogão, eu também fiquei com receio de comprar devido às pessoas falarem, né? Que ficava escorregando, assim como outros fogões. Então, eu fiquei meio assim. Mas eu vou dar uma dica pra você, meus amigos. Se você tiver com vontade de comprar um fogão, você acha bonito, compra. Compra. Entendeu? Vai manchar, vai manchar. Vai sujar. Tudo sujo. A gente, todo dia a gente não tem louça pra lavar, porque tá suja. Assim, é um fogão. A gente tem que limpar ele todos os dias. Não é verdade? A gente tem que limpar todos os dias. Se cair uma aguinha, você vem com um pano, um pano específico pra ele, pra ele não arranhar, porque ele arranha muito fácil, ó. Ele mancha muito fácil. Mas nada como você vir com um paninho aqui com álcool e passar nele, tá? Depois eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu limpo o meu fogão e vou fazer a resenha também desse forno elétrico aqui da Filco, tá? Eu vou falar também que esse aqui tá me dando uma canseira, uma dor de cabeça. Mas é isso aí, pessoal. Vou dar uma pausa aqui, porque eu vou trazer a minha neguinha pra mostrar pra vocês, tá? Tive que parar o meu vídeo que eu estava fazendo do meu fogão, pra mim socorrer essa galega dos olhos azuis, a coisa mais linda da mamãe nevita. Olha, pessoal, minha nega, ela fez cinco meses, tá, pessoal? Ela já tá com cinco meses, tá? Então tá aqui, ela tá assim, chatinha, porque eu dei banho nela e ela quer dormir. Geralmente, quando ela toma banho, ela já dorme, ela já quer dormir. Por isso que ela tava chatinha na hora que eu tava fazendo o vídeo. Pessoal, então é isso daí. Esse foi meu vídeo de hoje. Se você gostou, se você tá vindo aqui e falar que nem os amigos, caiu de paraquedas. Se você gostar, fique aqui com a gente. Se gostou, deixa seu joinha. Pessoal, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? Tô voltando, pessoal, pro canal, aos pouquinhos, porque aqui é muita correria. A minha vida é muito corrida. Vocês que já me conhecem, sabem da minha história, sabem que é muito corrida. Por isso que eu parei um pouco de fazer vídeo. Tô voltando, pessoal. Tô fazendo bolos caseiros pra vender. Tô fazendo salgados. Tô fazendo bolo de pote. Vou colocar meu vídeo mostrando pra vocês como ganhar dinheiro fazendo bolo de pote, salgados. Então é isso. Essa daqui é a minha princesa, a nova integrante do canal da mamãe, amor. Eu tô querendo mimi, gente. Você não tem noção de como eu quero mimi. É a minha princesa, pessoal. Olha isso. Eu quero agradecer todos os meus amigos do YouTube que têm vindo aí no meu vídeo. Têm deixado seu joinha. Têm deixado um comentário maravilhoso. Pessoal, muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. Muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? A cada um de vocês que têm perguntado de mim, têm perguntado da minha família. Que Deus abençoe. Proteja a tua casa. Proteja a sua família. Proteja seus filhos, tá? Muito obrigada por vocês fazerem parte, pessoal. E esse carrinho da minha neguinha aqui, ela só dorme se for nesse carrinho. Ela não quer dormir em outro canto de jeito nenhum. Quer dormir só se for nesse carrinho. Já não sei mais nem o que eu faço. Opa, você tá te aparecendo um casulo, mamãe. Olha, a mamãe já tá falando que vai encerrar o vídeo, mas você tá aparecendo um casuninho, né? Nega. Cadê a minha nega mais perfeita? Olha, pessoal, minha princesa. A minha princesa do canal, olha. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Mais uma vez, obrigado, pessoal. Muito obrigado por você fazer parte da minha vida, parte da minha história. Agora é com essa coisinha mais linda aqui do canal. Essa coisa mais maravilhosa. Eita, mamãe, eita. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.